a alegria da gata a nossa última camisa e olha que eu tô desde manhã passando querida foram duas semanas viajando já sabe né a gente chega coisa assim tudo para fazer mas antes do vídeo começar até de você curtir esse vídeo comentar se inscrever nesse canal eu quero te perguntar o seguinte você já fez alguma coisa porque as pessoas falam de você que as pessoas te julgam eu já fiz você vai entrar minha filha você vai entrar sim ou você entra ou eu vou ficar aqui ó em prantos porque eu não aguento mais essa comadre ficar escrevendo que a gente tá gorda que você tá feia pois é comadre foi só eu botar meu o meu minha cara na live ontem para ficar escrevendo nossa como você tá gorda não vai fechar né em cima fecha em cima fecha comadre espera aí nossa como você tá gorda como você tá isso como você tá aquilo porque as pessoas acham que a gente não tem sentimento a gente tem sentimento né comadre como a gente sabe nessa vida mulher do céu 3 botões não esse aqui vamos colocar nesse outro botão aqui 3 botões não 2 botões foram comadre porque o desafio de hoje é o seguinte é eu entrar nessa cinta aqui colocar uma roupa bonita daí eu quero ver se alguém vai falar que a gente tá curta porque olha isso daqui ó comadre não pode fazer isso com a gente porque a gente vai ficar completamente despicologicamente afetada eu acho que essa palavra aqui né se eu perder o fôlego você segura o seu aí tá comadre porque dizem que usar cinta é bom que além de deixar a gente com a postura boa dá-se uma boa ajuda na gente né e é claro porque eu tô aqui na sua frente né eu coloquei uns shortinhos e uma camiseta por baixo para que a gente não faça feia na sua frente né comadre porque olha só menina a pessoa acha que a gente não tem sentimento que a gente pode ouvir o que quiser só porque a gente tem a vida pública né e se acredita que essa história que eu não tenho perfil para internet porque eu sou curta porque eu sou isso porque eu sou aquilo menina é o que mais tem me acompanha desde o início desse vídeo desse vídeo desde o início dessa vida no youtube que eu tô nervosa aqui com você aqui comadre porque mulher o porquê que as pessoas fazem isso com a gente as pessoas não podem ficar falando isso com a gente que mexe no psicológico da gente isso é que vai vai entrar vai entrar comadre nós vamos nós vamos conseguir fazer isso que entrar uff dá um suador na gente né menina mas você vai ver eu vou colocar uma roupa linda aqui por cima e vou andar toda cocota agora porque a comadre não vai falar que eu sou feia ai nossa comadre esse desafio tá me deixando um pouco assim ai né ai que quebrou no quebrado não tem como a gente colocar né então a gente pulou ó falta um buraquinho mas vai entrar sim vai entrar vai entrar isso aqui comadre porque olha já não basta a gente ficar tentando fazer você se inscrever nesse canal já não basta a gente ficar implorando pra você curtir os vídeos agora eu vou entrar numa cinta que eu entrei há 3 anos atrás e ficava laca ai comadre olha só o buraquinho que manda agora olha isso aqui ó só o pequenininho mas não vamos fecha um em cima ai fecha outro em cima agora fecha aqui em baixo como que vai fazer isso hein comadre ai gente eu to toda suada ai mas finge que ta tudo bem joano falta só dois botões que a gente faz cara que ta bonita tá eu vou fazer pera ai comadre como que fechou isso aqui acho que eu vou ter que agora abrir tudo pra baixo não da agora a gente fecha em baixo abre em cima fecha em cima abre em baixo eu acho que vai ter que fazer dessa forma assim vai ter que agora e abrir tudo ai que nervoso que você ta ventando comadre pera ai que tem que abrir aqui em baixo não ta dando assim não pera ai a gente faz isso assim ai menina ela é um suador de até desenho lágrimas nos meus narizes de tanto que eu to suando ai ai ah Jesus amando to toda apertadinha ai 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 como ai esse aqui não ta esse aqui ta quebrada esse aqui ta bem esse aqui ta direito ah 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 fala que eu sou gorda agora comadre beijou 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 me chama de gorda me chama comadre olha só como eu estou olha só que lindinha é pra sentar agora comadre é pra sentar agora né comadre você é daquelas é que gosta de ver a gente ser humilhada até o fim mas nós vamos sentar assim ai estou toda suada vamos sentar vamos sentar né então vamos sentar né comadre ah pois é comadre você acredita que durante vários vídeos no ano passado eu estava com aquela cinta apertada com as roupas por cima da cinta só pra comadre não falar que eu tava fora de forma que eu tava feia que eu tava isso que eu tava aquilo né menina a gente é que eu sempre falo na vida é um eterno aprendizado a gente quanto mais a gente a gente acha que já aprendeu tudo falta mais coisa ainda pra aprender ou se falta agora uma coisa que eu mas meus marinos voltamos e a gente tá firme e forte é comadre pra você que fala que a gente fica que são sedentários olha aí ó hoje é quarta-feira o boy tá aqui né Oli a gente treina né isso então manda a mulher manda ela curtir esse vídeo que eu tô nervosa fala pra ela curtir esse vídeo Oli que tem mico todos os dias aqui pois é comadre então é isso aí ó a gente treina sim tá comadre a gente cuida da alimentação e do treino e você curtiu o vídeo momento ostentação comadre esse papel toalha que a gente compra no coach que é o melhor da vida como rende menina porque ó uma coisa que eu tenho que fazer aqui em casa pelo menos duas vezes por semana é limpar esses vidros que eu tenho nessa mesa naquela outra ali porque dá uma poeirinha assim respondendo a sua pergunta que fala joaninha porque você não mora no Brasil que você morasse no Brasil você não teria poeira a gente tem poeira aqui na Islândia tá e como tem então por isso que a gente tem que limpar e eu amo limpar esses vidros com vinagre de álcool simplesmente comadre que ele cria uma película porque é o seguinte olha eu passo uma passo agora aí daqui só daqui uns dez dias que eu volto passar vinagre de álcool porque aí depois é só eu passar um paninho e o nosso vidro está completamente limpo é porque essa película que foi criada por esse vinagre de álcool não deixa parece que a sujeira não gruda muito não tá agora se vem algumas crianças aqui em casa e senta o dedo melecado de alguma coisa aí não tem como né aí a gente tem que limpar de novo mas fora disso menina é só uma toalhinha só um paninho limpo e a gente limpa você viu que Joana também dá dicas de limpeza que nós somos bem curtas agora esse aqui que já tá úmido eu vou guardar para limpar o outro aí eu pego uma outra folhinha seca e vai ser essas duas folhinhas praticamente para toda a limpeza desses vidros e deixa eu contar você viu né que a gente tava que a gente tá indo para academia né e menina eu fiquei duas semanas fora eu achei que eu ia perder assim os bracinhos que já estão ficando direitinho aí o que aconteceu eu não perdi não tá eu voltei essa semana e já na primeira aula fortaleceu tudo engraçado essa coisa de corpo né por isso que é bom a gente cuidar da mente do corpo essas vitaminas que eu tomo são fantásticas sempre me ajuda muito eu acho que a gente só tem que ganhar tirando um tempo para academia e uma outra coisa que eu tive que ceder nesse ano foi o seguinte a gente começou falando que eu já tive que fazer para agradar os outros né que eu já tinha mudado mas não vamos ver se você concorda comigo nesse agradamento seguinte e agora eu malho só eu vou academia somente à tarde por quê simplesmente porque eu preciso incentivar o meu marido ele não gosta muito da academia e por ele não gostar não é que não gostar ele vai que ele gosta ele vai se eu for então essa que é a realidade então para isso o que acontece eu tenho que eu parei de ir de manhã que eu sei que para mim funciona muito bem de manhã academia para ir à tarde porque se eu for para academia tarde ele acaba indo porque a gente se fala durante o dia né a gente fala assim olha eu tô indo ele também tá indo e a gente acaba indo e aí uma maravilha os dois acabam treinando porque um cuida do outro então existe coisas na vida que a gente cede porque vale a pena eu acredito assim agora existe coisas que a gente faz na vida como foi o caso de usar cinta para parecer mais magra essas coisas todas que realmente não vale a pena porque quando a pessoa tem um olhar negativo para você principalmente nesses casos comadre de desses doidos psicopatia ou de pessoas narcisistas que é o seguinte ela não é se ela não puder vencer com você ela vai tentar manchar sua imagem então tudo que você faz fizer para agradar a pessoa você não vai conseguir porque ela já decidiu em manchar sua imagem e aí o que nós fazemos fazemos a parte da gente a gente simplesmente comadre dá valor somente para as coisas que agregam em nossas vidas e é isso que eu faço sempre sabe agregando somente valores na vida e fazer o sacrifício entre aspas aí põe umas aspas aí fazendo esse sacrifício ir na academia à tarde só me traz benefícios porque se eu estou saudável e o meu marido saudável a gente vive melhor porque gente saudável não não atormenta a vida da outra gente saudável ela sempre apoia um outro é e o incrível que parece essas vitaminas o esporte me deixa tão legal aqui que eu só me preocupo com coisas boas é isso comadre a mensagem de hoje para você porque aqui ó é vídeo todos os dias a sua joaninha ela dá conta da casa você viu que estou passando as roupas cuidando da casa ela faz tudo com amor e carinho para você então volta aqui a mãe que a gente tem outro vídeo e você se não começou a treinar e para academia ou fazer uma pequena caminhada no seu quarteirão em volta da sua casa faça faça e você vai ver a diferença e principalmente toma as vitaminas linhas sabe que incrível vai ficar a sua vida né então deixa eu cuidar da minha faxina aqui e a gente volta amanhã um beijo até amanhã comadre tchau foi eu vou cantar esta canção eu vou cantar esta canção para a minha gente com uma passão com uma passão tão forte ai 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 E sigo gozando